Mesmo os amigos de meu marido, médicos, etc, de forma que havia mais um ambiente de camaradagem. Eu não assustava nem atraía, não era uma deldade que deslumbrasse eles, de forma que era um ambiente de camaradagem realmente, que se havia de mim e os outros com quem a gente convivia. Eu queria ser uma bailarina, eu acho que eu queria ser bailarina, queria ser essa. Eu acho que bailarina que me satisfaria. Cantora lírica também, mas bailarina que eu gostaria mais. Eu não sou do balé clássico não, eu gosto da dança, das que dançam. Eu sou da rama da Isadora Duncan, as criadoras, o balé é meio matemático, meio balé tradicional, não é realmente... É bonito a gente ver, mas é uma coisa tão artificial a performulha do pontinho do dedo, de forma que é bonito, mas não é meio humano aquilo. É mais um artifício, uma arte difícil e penosa. As bailarinas queixam muito do que sofrem. Eu tenho entrevistado algumas para saber que eu tinha curiosidade. Os dedos delas são muito machucados, embora o sapato tenha um calço. Exige mocidade, leveza, tem muitas condições e que a pessoa com a idade, uma bailarina de 40 anos já é uma bailarina velha. Quando uma atriz aos 40 anos está no seu ápice, é quando ela é grande, das grandes atrizes, as grandes trágicas, as grandes... O 40 anos é a idade boa para elas, que estão já... Ainda são bonitas e estão já com aquela prática. Uma bailarina de 40 anos já é uma velha bailarina. É uma arte muito consumidora. Mas eu queria ser uma bailarina. Quando eu era novinha, quando eu era novinha, eu era levinha, não é? Escrever ou pintar, eu creio que qualquer forma de expressão de arte é uma relação difícil, porque se você é exigente, como por exemplo eu sou, eu nunca fiquei satisfeita com o texto meu. Então não é uma relação de amor, propriamente, no sentido afetuoso da palavra. É uma relação de amor, brigão de amor, porque o meu texto é meu inimigo. Se os meus editores não me dão mais prova para eu ler, porque eu mexo em tudo, quanto que eles me banham, em vez de corrigir os eventuais erros de edição, eu vou remexer naquilo que eu escrevi e vou fazer de novo. Eles ficam danados comigo e já não me mandam mais provas por isso. Porque eu mexo em tudo. Eu, na verdade, não gosto do meu texto. Então essa relação do autor com o seu texto é muito difícil. Com a profissão, eu creio que o ator, todos eles, tem essa dificuldade, ele quer empolgar mais do que as mãos cabrem. A profissão, eu creio que o ator, todos eles, tem essa dificuldade. De novo, eu sou Vasco. E no Ceará, sou Ceará. Eu sou a única mulher, minha irmã nasceu quando eu já era mulher feita, de uma família de três irmãos e um tio da nossa idade. De forma que o interesse dos meninos era futebol, era essa... E eu era a única mulher no meio deles. Se eu não ia jogar futebol com eles, mas se me interessava como eles, para ver jogo, comecei a ir a jogar com eles. E realmente o futebol me sempre interessou muito. Por isso eu creio. Eu não tinha outras meninazinhas para ter outros interesses paralelos. Eram meus irmãos e o meu tio Felipe, que é quase da minha idade. Eu chamo de irmão também, os meninos me chamam de tia. Eu não sou competitivo, eu nunca entrei em uma competição, mas estou só uma grande torcedora. Ele me apaixona, ou qualquer competição, se eu ver dois caras brigando na rua, eu tomo um partido de um e fico assistindo. De forma que futebol é para quem é amigo da competição, de ver a competição, é o ideal. E depois o futebol, os seus astros, são corridos na população e em geral nas camadas médias e humildes da população. De forma que a gente se sente solidário também daquele menino do Braz, daquele menino de Botafogo, lá do subúrbio, está crescendo, ser ídolo. Quando é um negro como o Pelé, a gente sente aquele orgulho de no Brasil se reconhecer, reconhecer a superidade do grande negro como o Pelé. E do negro comum também, é um dos dramas da sociedade moderna, essa coisa de raça, deu no nazismo, deu em tanta coisa ruim. Mas é um orgulho que a gente tem de futebol nos dar. Você lembra do Leônidas? Você não era gente ao tempo do Leônidas, a gente torcia pelo Leônidas loucamente. Desde esse tempo que a gente torce futebol, as primeiras seleções. Eu lembro que a minha irmã era estudante, estava estudando História Universal e perguntaram para ela para falar sobre Leônidas, o grego, né? Ele diz, Leônidas era um jogador grego que fez muito pelo esporte na sua pátria. Ela tinha 18 anos. Ela achou que o Leônidas... Era um jogador grego que fez muito pelo esporte na sua pátria. A televisão é outro instrumento e é um instrumento muito dinâmico, não é? Porque para teatro, para cinema, você tem aquele espaço mais... A televisão tem que ser depressa, as cenas têm aquela movimentação. É muito dinâmica a televisão. De forma que a gente tem que fazer a adaptação do que é escrito, é lento. Eu posso passar três páginas sob um estado de espírito de um personagem, mas na televisão não. De forma que é outro veículo completamente. Eu achei que a adaptação ficou bem razoável. Antan, que ia adaptar a pressa com o que eles fazem, não me desagradou. E olha se eles iam consultar a gente. Eles aí atrapalhavam tudo, porque eles têm o tempo, a medida, a frase cortada. E se o autor fosse se meter, eu não ia aceitar aquilo. Eles não deixam a gente nem chegar perto. Todas as adaptações de Coisa Minha, quando fazem, eu já sei depois. Em geral, o adaptador quer dar a parte dele. E colabora, em geral, demais com o autor. Eu digo isso não só com outros livros que eu gosto, histórias que eu gosto, de outros autores, que eles modificam muito. Parece que o adaptador quer mostrar que ele também escreve, que ele também sabe fazer aquilo. Eu acho que a história é essa. A visão ocidental é essa. A visão cristã, principalmente, é aquela história do ajuste de contas. O que é que influi muito é a noção cristã do ajuste de contas. Talvez. Toda reza fala da morte, não é? Porque a morte é que vai ser a grande referência. Você vai dar, prestar conta de tudo que você fez. Eu considero a morte a grande amiga, que resolve tudo. Você está na maior enrolada, no sofrimento, está apaixonado, está infeliz no luto, chega a morte, corta, limpa, direitinho, bonitinho, acabou tudo, todo mundo. Ninguém tem...